Um toque especial de decoração à sua casa, hein? Tudo você pode fazer aqui na Diamante Físes. Eles fazem carpete de madeira, colocação, toda mão de obra especializada, tem cortinas persianas, toda parte de decoração, várias marcas famosas. Aqui você encontra Trevo Piso, Pisotrim, Quality e também carpete de madeira da Yume. Todos esses tipos de carpete de madeira a preço de promoção. Eu vou passar o preço do Yume, por exemplo. Olha só, eles têm 800 metros quadrados de estoque e é acima de 40 metros quadrados que eles estão fazendo essa promoção, tá? R$ 21,50, tá muito barato em três pagamentos ainda nessa semana só aqui na Diamante Físes. Agora da Quality, nessa cor Jatobá, eles têm 300 metros quadrados de estoque, pagamento acima de 40 metros quadrados nessa opção. R$ 26,50 o metro quadrado, colocado em três vezes pra você. Muito bom o preço também. Esse aqui que está no chão é da Trevo Piso, com toda a qualidade pra você e todos eles têm cinco anos de garantia. Agora eu vou passar o preço da Pisotrim. Aproveitando, tem várias tonalidades também com a garantia pra você. Eles dão um certificado e também na mão de obra por um ano, hein? Promoção da Pisotrim, eles estão fazendo a R$ 26,50 o metro quadrado, colocado em três pagamentos acima de 40 metros quadrados, tá, gente? Nessa promoção que eles estão fazendo nessa semana. Agora, tem a linha também de persianas. Eles estão fazendo a R$ 22,00 esse tipo aqui, tem várias tonalidades diferentes, tem até floral, R$ 22,00 em quatro pagamentos pra você. Tem ainda persiana vertical, tem várias texturas diferentes. Você escolhe, tem papel de parede importado pra você dar aquele toque todo sofisticado ao ambiente, fica muito mais aconchegante. Eles vão fazer todo um projeto especial pra você. Aproveite a promoção aqui na Diamante Pisos, que vai até domingo ou final do estoque. Venha rápido, hein? Deixe sua casa muito mais bonita. Segunda, sexta, das 8h30 às 19h, sábado, das 9h às 18h e domingão, das 9h às 16h. Rua Bonifácio, Cubas, 679, na freguesia do Altelefone 856-7680. E isso dá pra solicitar um orçamentista sem compromisso? Sim. Então ligue pra cá. Diamante Pisos. Tá.